Uma reunião importante com a presença da Polícia Civil, da GCM, de Limeira e de várias outras cidades que compõem a nossa grande região. No sentido de orientar daquilo que é competência e prerrogativa da GCM a partir das últimas decisões do STF, para que elas trabalhem com tranquilidade dentro da legalidade. Trazer uma proximidade entre as coisas e principalmente uma orientação nas ações, nas condutas que elas trazem no combate à criminalidade. Para que a gente possa fazer um trabalho de excelência e unidade em prol da população, que é o nosso maior patrimônio. E está de parabéns à Prefeitura de Limeira, porque está dando oportunidade aos integrantes das guardas para que se instruam, para que ajam corretamente dentro da visão dos tribunais, dentro da visão do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, aí de mãos dadas com outras instituições, com a Polícia Militar, a Polícia Judiciária, auxiliem na segurança e na concretização de justiça. Quero parabenizar a iniciativa da Prefeitura em promover esse evento de promoção do conhecimento acerca das funções e atribuições da Guarda Municipal. De modo que ela preste sempre o melhor serviço para o cidadão limerense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.